Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kel Braga, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos testar de uma vez por todas essas unhas aqui da Zen. Muita gente me indicou, muita gente fala que gosta bastante dessa marca aqui, então bora testar. Vamos abrir aqui e já pegar uma pra gente fazer as primeiras avaliações. O tamanho dela é ótimo, ela lembra muito a unha da caixa azul da China, né, que são aquelas caixinhas que vêm sem marca nenhuma. E aqui, ó, vamos ver, ó, flexibilidade. Gente, quando a unha tem essa flexibilidade aqui atrás, eu nem tô fazendo força, ó, ela se ajusta muito bem, ela se adapta muito bem a qualquer formato, se teu dedo é mais curvadinho, se é mais reto, por quê? Aqui é maleável, então esse ponto aqui pra mim já tá maravilhoso. E aqui a ponta dela tem que ser mais durinha, aqui tem que ser bem resistente pra não ter quebra, não amassar, não rachar, e aqui tem que ser flexível. Por enquanto, ela já tá ganhando meu coração. Agora vamos saber se ela vai durar aí. Como eu sempre digo, unha postiça é bom que ela dure pelo menos aí de dois a três dias. Esse é o prazo ideal pra unha postiça, porque ela é um quebra galho. Agora, quando a gente pega uma unha postiça de boa qualidade e ela fica quinze dias, vinte dias, né, na sua mão, gente, isso é um sonho, né? Essa vermelha eu comprei na Shopee e eu vou deixar o link pra vocês na descrição. E esta aqui, transparente, eu ganhei da loja Cosméticos Debochada. Gente, essa loja é muito legal, toda preenchida, tem tudo de bom que você possa imaginar sobre produtos de nail art, produtos de unha, tem muita coisa, tem também tinta de cabelo. Eu vou deixar uns videozinhos aí passando pra vocês verem um pouquinho da loja. Ela fica em Duque de Caxias ou lá por lá. E ela me enviou também estes dois produtinhos aqui, ó, da Fala Bonita Regulador de PH, que é o desidratador, e o Prime sem ácido, que é o adesivador. Essa duplinha aqui, né, pra gente usar, testar junto com as postiças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá na descrição o arroba dela, o Instagram dela direitinho pra vocês fazerem a encomenda de vocês, porque ela recebe encomendas e entrega pra todo o Brasil pelo Instagram. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, gente, na postiça transparente, como ela é diferente da vermelha. A vermelha não tem este degrauzinho aqui, ó. Vocês conseguem ver este degrauzinho, ó? Vou colocar aqui no papelzinho pra vocês verem, ó. Olha o degrauzinho. Essa linha aqui, ó, geralmente, essas postiças assim, elas nem são postiças, elas são tips. Porque é pra você colocar aqui, ó, na marcação, ó, até aqui. Tá vendo? Essa marquinha é pra isso, pra você colocar aqui. Aí você dá o lixamento correto aqui, desbasta, né, pra não ficar degrau. E vem por cima com o seu produto favorito, sua fibra de vidro, seu gel, sua porcelana, pra poder fazer o alongamento. Mas, também dá pra usar ela completinha. Você fica até legal, que você pode colocar cola só nessa marca. Fica até mais legal, ó. Coloca a cola nessa marca, e aí você vem trazendo a cola para frente. E aí fica, também, uma postiça perfeita, ó. Não impede de fazer com ela, não só alongamento usando produtos de gel, mas também uma unha postiça completa. E a parte mais legal, né, gente, que eu amo, é essa parte aqui, ó, que vem a numeração. Essa aqui é o número 1. Aqui atrás também é flexível, só que ela não é tão flexível como a vermelhinha ali que eu mostrei. Mas ela é flexível, e aqui na frente é bem durinha. Então, tem cara de ser uma excelente postiça. Já apliquei aqui na mão esquerda, e foi perfeita a aplicação, gente. Super confortável, já te digo aqui que está maravilhosamente linda, tô apaixonada. Já fiz algumas aplicações aqui, depois corto com vocês. Preparação da unha. Álcool 70. Pega aí o seu algodãozinho. Esse aqui eu falo que é algodão em folha. Eu sempre deixo o link também na descrição, tá, gente? Ele vem assim, ó, em várias folhinhas. É muito bom que não fica aquele monte de fiapo atrapalhando. Depois que higienizou, você pode passar um prep. Opção ou não, o prep também é pra higienizar, mas já passou álcool 70, não precisa. Manteiga de cacau, caso você queira empurrar a cutícula, depois você passa álcool 70 de novo. Cola. A colinha, sempre maravilhosa, perfeita. Nossa queridinha do coração, até que bom de viscosidade 3, né? Que ela é própria, própria, gente. Ela é própria pra postiça, porque, né? Como eu sempre digo, tem a composição aqui atrás, a mesma composição das colas próprias pra postiça. Então, vamos lá. Vou colar com vocês aqui essas três, que é esta aqui transparente. Resolvi colocar duas transparentes e o resto desse vinho. Não é vermelho, acho que era vermelho, mas é um vinho lindo. Essa aqui é a número 2. A número 2 eu vou colocar aqui no meu dedo do meio. Vou colocar bem aqui atrás e ver se fica a aplicação boa, se ela aceita bem. Porque tem unha, gente, que a gente coloca. E por mais que a gente tente, não dá pra ficar sem bolha. Por quê? Ela não se adapta bem. Mas, como eu disse, ela é maleável, apesar que as transparentes não são tão maleáveis como as vermelhas. Mas vamos tentar. O que você vai fazer agora? Retirar o excesso. Tá vendo esse excesso aqui, ó, que subiu um pouquinho de cola? Você não vai tirar com nada molhado. Não vai tirar com acetona. Não vai tirar com... Você pode até tirar com punhinho, com água. Nada mais. Eu vou aqui só tentar tirar com a própria unha e o algodão. Assim, ó, fazendo esse movimento. Empurrando pra frente. Ou com o próprio palitinho. Porque se você colocar acetona, qualquer outro tipo de produto aqui, vai ficar esbranquiçado e não sai. Tá vendo, ó? A minha cutícula aqui, ó, querendo crescer. Ai, Jesus. Ó, só isso, gente. Tá perfeito. Colei um pouquinho torto, tá vendo? Tá um pouquinho pra esquerda. Não faz mal. Não liga. Na hora de cortar a gente engana isso aqui. Olha que linda essa aplicação, sem nenhuma bolha. Ficou só um pouquinho aqui também de resíduo subindo. Restinho de cola. Tirei. Pronto. Olha a importância da gente cortar a unha. Gente, eu esqueci. Essa aqui eu até lixei. Mas essa aqui eu esqueci, ó. É que esses esbranquiçadinhos aqui da unha crescida eu tinha que ter cortado. Pra parecer mais unha realista. Mas aqui, ó. Encaixou. Desceu trazendo a cola para frente. Agora, depois da aplicação, o que você vai fazer? Gente, vocês não podem encher esse, senão fica feio. Esse resíduo, esse acúmulo de cola que fica aqui na frente, tem que tirar, ó. Pega um pauzinho de laranjeira ou qualquer pauzinho da sua preferência e dá uma raspadinha assim, ó. Ó, a cola sai, tá vendo? Tem que tirar pra o acabamento ficar bonitinho. Na transparente fica aparecendo muito, então você tem que dar um jeitinho aí, ó. Tem que raspar assim, ó, até ficar tudo normal. Olha quanta cola aqui, ó. Tem que tirar, porque senão depois quando seca fica muito feio aqui dentro. Tem que dar essa tirada de excesso aqui, ó. Passa o palito que vocês gostam. E fica assim. Agora vamos cortar, diminuir um pouco essa unha. Você que gosta grande, ótimo. Eu também gosto, gente, muito grande. Unhão do poder. Mas hoje é terça-feira, né? Não dá. Ó, quando corta, ela fica um pouco de branquiçada, tá vendo, ó? Fica um pouco de branquiçada. Cortadinha, bonitinha. Olha isso, gente. Ai, eu tô apaixonada. Já tô apaixonada. A curvatura dela, como é linda. Muito lindo mesmo assim. Eu tô amando essa curvatura. Tá lindo demais. Vou estar usando aqui nessas transparentes. Essa aqui é do Tô Chocada, da Anitta, que eu adoro, gente. Esse glitter é muito lindo. E eu acho que vai combinar bastante. Ele tem esse tom... Ele tem uns glíteres. Eles têm uns glíteres aqui meio roxinho, prata, tudo misturado. Gente, só ignore os pelinhos de gato, tá? Sempre tem gato deitado aqui na minha mesa e acaba ficando cheio de pelinho de gato. Pronto. Passei três demãos da Anitta. Tô chocada. E olha isso, gente. Eu não consigo, acho que, mostrar o quão... Isso tá maravilhoso. Olha esse brilho, gente. Ficou muito brilhoso. Brilha demais. É que as luzes aqui, né, artificiais, não mostram o quanto isso aqui tá brilhoso realmente. Brilha de muitas cores. E principalmente os pontinhos roxinhos, lilás, brilha muito e quase não aparece aqui no vídeo. Agora vamos hidratar as cutículas com a serinha da Anitta. Essa serinha aqui é maravilhosa. Ela tem cravo na composição, gente. Por isso que ela é tão boa. E ela é parecidíssima com aquela serinha abençoada, que eu indico sempre. Por causa desse cheirinho de cravo. E tudo que tem cravo... Gente, não tenha medo de pegar não. Ó, passa a unha aqui, ó. Ah, não consigo mais pegar assim. Passa a unha, ó. Pega um pouquinho assim, ó. E vai lambrecando aí, ó. Essa serinha da Anitta é maravilhosa pra hidratar as cutículas. E impedir, né, o crescimento. Pra você que quer parar aí de ficar tirando a cutícula com alicate. O crescimento aqui, ó. Fica bem pouquinho. Então você consegue ir empurrando com a espátula. Hidratando e impedindo, na verdade, que a unha, que a cutícula cresça novamente. E o vídeo foi existente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like pra eu ficar felizinha. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau.